Estamos de volta e de acordo com uma pesquisa realizada recentemente, o consumo de pães industrializados aumentou cerca de 80%. As pessoas estão consumindo os produtos em quase todas as refeições. Confira a reportagem. De acordo com dados da ABMAP, Associação Brasileira Industrial de Massas Alimentícias de Pães, Bolos e Biscoitos Industrializados, o consumo de pães industrializados aumentou 80% só neste ano. Seu José assume que não dispensa um pãozinho, principalmente no café da manhã. Começa no cafezinho da manhã, pelas seis horas mais ou menos, a gente coloca um pãozinho lá na sanduicheira, e toma um cafezinho, lá para o meio-dia, meio-dia e meia a gente almoça e mais tarde, se tiver fome, lá pelas quatro horas, a gente repete a dose do pãozinho. E você sabe que comer pão demais também faz mal, né, Sr. José? Faz mal. Os pães industrializados estão presentes nas refeições e lanches em todas as ocasiões de consumo. O destaque vai para o café da manhã, o que representa 67,3%. Eu vejo que as pessoas estão usando o pão de uma forma, assim, excessiva. Café da manhã e lanchinho da tarde, basta. Aí eles estão trazendo para o jantar o pão. E aí eles fazem lanches, essas coisas que muitas vezes aumentam também a gordura, onde as pessoas acham que o pão faz mal, mas na verdade é o excesso do pão que hoje em dia as pessoas têm trazido, que tem feito mal, que aumenta a circunferência abdominal, que aumenta a constipação intestinal. Então, na verdade, o pão não seria o vilão, mas a quantidade dele, sim. Dona Maria Parecida é viciada em pão. Os industrializados para ela são os mais práticos e muitas vezes até mais baratos. É bisnaguinha, é o de forma. E gosto muito do pão francês. Mas como a Dona Maria, muita gente tem consumido pães e industrializados. Eles estão por todas as partes, bisnaguinha, pão de forma e integral. Tudo isso é uma delícia, não é? Mas consumir esse tipo de produto é prejudicial à saúde. Os pães industrializados podem ser mais práticos, mas não possuem os nutrientes necessários. Quanto menos industrializado você tiver nos seus itens do dia a dia, é melhor para a sua saúde. Então, leia os ingredientes. Tem muito ingrediente, tipo assim, enquanto você está entendendo que aquele ingrediente é algo que você pode ter em casa, ovos, leite, por exemplo, farinha de trigo, parará, tarará, ponto. Passou daí, é algo que você não tem em casa, começa ali conservantes, acidulantes, parará, aí já é um alimento extremamente processado. Esses alimentos, hoje em dia, quanto menos você ingerir, melhor. Passou daí, é um alimento extremamente processado. Passou daí, é um alimento extremamente processado.